Olá pessoal, boa noite, hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, são 18h30 em ponto e vamos aqui começar a nossa aulinha de teoria geral do direito civil, e nesse ponto vamos falar hoje, dando continuidade aos nossos assuntos, lembrando a todos e todas que todas as nossas aulas são disponibilizadas lá no meu canal no YouTube, sempre que eu posso eu jogo também no grupo do WhatsApp, se você ainda não acessou o canal no YouTube, significa que letra A, ou você está assistindo sua aula presencialmente, está aprendendo tudo e não precisa revisar, beleza, ou ao contrário, você não está acompanhando nada, então nesse ponto é um momento importante para lembrar vocês de acessar lá, se inscreva, clica aquele botãozinho de atualizar, de receber notificação, porque assim que for disponibilizado você recebe automaticamente para ver ou rever as nossas aulas. E lembrando que o último assunto que nós trabalhamos foi o tema da pessoa jurídica, nós encerramos a matéria trabalhando especificamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica, e aí dentro dessa linha, falamos sobre a distinção disso para despersonificação, falamos de aspectos processuais, que ainda é um pouco cedo para vocês, estão no começo do curso de direito, mas trouxemos aí várias reflexões que nos parecem importantes. E dentro de ponto, se tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos assuntos, seja da aula passada ou de qualquer aula anterior, um bom momento para se pronunciar agora. Vamos lá, senhoras e senhores, a palavra está rifada nesse momento, será que alguém tem alguma dúvida, tem alguma questão, alguma coisa que esteja atormentando o seu juízo em caso negativo? Vamos seguir o trem, leva motor, vamos legar. Então, nesse ponto, o tópico seguinte, lembrando que vocês também podem se manifestar no chat, fiquem à vontade, a Alanda também disse, está claro, gostei de Alanda, a Alanda estava comigo lá no evento, lá da Academia de Letras e já voltou para a aula, quando terminar a aula pode voltar para o evento, viu Alanda? Está valendo aqui, não há problema nenhum, e aí é algo importante para mim, acho que vocês devem participar de seminários com absoluta liberdade, claro, prefiro que vocês assistam a minha aula, mas também participem desses eventos, esses eventos são gratuitos, e eu estou, como falei, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, eu devia estar lá, mas a minha prioridade número um é vocês, então eu disse, saí lá do evento para poder ministrar a aula, mas eu digo a vocês com absoluta liberdade, como temos essas facilidades de gravar a aula e depois disponibilizar, se alguém quiser e tiver que ir para lá, pode ir para lá e ver a aula depois, ou assiste a aula, terminou a aula, não tem aula depois, volta para lá, porque são eventos muito legais, e eu gostaria muito, como eu disse, a gente não se conhece presencialmente, a gente não teve a oportunidade de se ver, de se abraçar, beijar, esse é meu jeito, meio italianão de conversar com cada um de vocês, espero que algum dia tenha, a gente nunca sabe como é que vai ser esse mundo, a pandemia, mas eu gostaria muito, se retomarmos algum momento em atividades presenciais, eu gostaria muito que vocês frequentassem a Academia de Letras Jurídicas da Bahia, que é pertinho da nossa faculdade, então é um espaço muito legal, a gente faz eventos às vezes gratuitos ou às vezes muito baratos para facilitar o acesso ao estudante, esse evento que começou hoje é um evento gratuito, nós fizemos ano passado 18 seminários, anos, eram semanais, agora a gente vai fazer mensal, para dar um pouco mais para respirar, mas é algo que, para mim, é muito importante que vocês participem, então fica a dica, hashtag fica a dica, hashtag fica a dica, sigam os eventos lá na Academia de Letras, na boa, sigam inclusive a Academia no Instagram, temos um perfil, Academia Letras Jurídicas Bahia, para você já ficar de olho nos próximos eventos. Feitas essas observações, vamos aqui falar sobre os nossos assuntos de hoje, e eu quero falar de domicílio e começar a falar de bens, não dá para falar tudo de bens hoje, mas dá para começar, pelo menos a gente termina na próxima aula. Então, vamos falar, o tema da aula, anote aí, aquele pessoal que anota, que digita, que faz todas as coisas, na área, já está com os dedinhos mexendo aí, eu quero que você anote o tema do domicílio civil. O que é o domicílio? O domicílio é o local onde a pessoa se estabelece permanentemente. E esse conceito, ele tem sido aperfeiçoado, e o foi, pelo Código Civil de 2002, na ideia de um lugar onde a pessoa estabelece a sua residência com intenção, com ânimos de definitividade, convertendo-o em regra no centro principal de seus negócios, dos seus negócios jurídicos, da sua atividade profissional. Você precisa entender que esse conceito de domicílio é um conceito bem amplo. Por quê? Porque nós vamos abranger não somente a sua residência, onde você dorme, onde você ocupa, onde descansa. Eu comprei um capacho outro dia, do Timão e Pumba, e eu achei o máximo. Disse lá, lá é onde o bumbum descansa. Exatamente. Domicílio é onde o bumbum descansa. Então, nesse ponto, no conceito de lá, no conceito especificamente da sua residência, ele está abrangido no conceito de domicílio. Mas não é somente a residência, é a residência e o local onde você fixa o centro de seus negócios jurídicos. E aqui é muito importante, porque se alguém puder, alguém que seja mais rápido, transcrever aqui os artigos 70 e 72, você vai ver que o Código Civil de 2002 adotou a possibilidade de multiplicidade de domicílios. Ou seja, em que você não tem necessariamente um único domicílio. Aqui é o 70, bota 72, exatamente. Domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Ânimo aqui é intenção. Mas perceba que não é somente isso. Ao que o 72 fala, é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Parágrafo único, se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe correspondem. E isso aqui é alguma coisa muito importante, porque nós temos, portanto, uma possibilidade de uma multiplicidade de domicílios. E isso aconteceu comigo, por exemplo. Vocês sabem, eu atuo também como juiz do trabalho desde 1995. E quando eu era juiz do trabalho no interior da Bahia, eu fui em três cidades, Teixeira de Freitas, Eunápolis e Ilhéus. Em cada uma dessas cidades eu tinha domicílio obrigatório na condição de magistrado. Mas eu também ministrava aulas em Salvador. Inicialmente na Católica, depois na Unifax, depois eu pude acumular com a UFBA. E aí, nesse ponto, eu também tinha domicílio em Salvador. Então, eu tinha duas moradas, duas residências, que aqui podem ser... E nesse ponto, em cada uma delas eu fixava domicílio. Agora, é interessante fazer essa distinção dessas expressões que eu usei. Porque morada é um lugar onde a pessoa se estabelece provisoriamente. Morada é onde você está dormindo. Às vezes, você tem morada num hotel. E isso é possível. Agora, residência pressupõe uma maior estabilidade. É um local onde você se estabelece habitualmente. Então, essa é uma circunstância que você vai levar em consideração para compreender o conceito de domicílio. Por quê? Porque o domicílio vai se compor de dois elementos. Um objetivo, que é o ato de se fixar em determinado local. Mas outro subjetivo, que é a intenção de permanecer naquele local. Então, perceba, é claro que eu tinha morada em Teixeira de Freitas. Eu tinha morada em Eunápolis. Eu tinha morada em Ilhéus. Lá em Ilhéus, inclusive, eu morava na casa de uma tia minha. Mas, perceba, eu tinha sempre uma intenção de retornar a Salvador. Eu tinha domicílio lá, porque eu trabalhava lá. E, como servidor público, eu sou obrigado a ter domicílio. É constituição de meu domicílio lá. Mas, nesse ponto, é preciso entender que, às vezes, colegas, em algumas circunstâncias, você simplesmente passa um tempo, passa uma chuva, como a gente fala aqui na Bahia, em determinado local e sem essa intenção. E aí, o que a gente precisa entender? O tratamento legal do domicílio. Se você, na forma do artigo 71... Exato, Alanda, o Código Civil de 2016, ele tinha restrições a situações de pluralidade de domicílios. O Código Civil de 2002 saiu do armário e, definitivamente, diz que é possível, sim, em qualquer um desses lugares, é possível ter domicílio. E isso está expresso... Olha aí, por favor, o artigo 71. Transcreva para mim o 71. No caso, se você tiver mais de uma residência. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde, alternadamente vivam, considerar-se a domicílio seu qualquer delas. E note que isso está acontecendo com muita frequência agora na pandemia. Porque, se estamos isolados, se não podemos interagir presencialmente, muitas pessoas se mudaram para o estado do corpo. Muita gente botou uma conexão boa de internet, está morando em Praia do Forte, em Guarajuba, em Itacimirim, em Vila do Atlântico... Você está em Mato Grosso do Sul, professor. Você está em Mato Grosso do Sul, por exemplo, na área. Então, imagina, na área, que, por exemplo, o professor Leandro, o professor Leandro, que é o professor titular de Direito Civil, gente muito boa, vale a pena vocês também pegarem matéria com ele. Claro, eu gostaria que vocês fizessem todo o curso de Direito Civil comigo, mas quero que vocês conheçam outros professores, não sou egoísta, e acho que é muito importante vocês conhecerem. O professor Leandro é gente boa, e o professor Leandro é paulista. Então, o que acontece? O familiar dele está de São Paulo. está na pandemia, e o professor Leandro está dando aula em São Paulo. E aí, está nesse ponto. Eu, por acaso, estou aqui em Salvador, nesse momento. Mas a Landa, que estava comigo assistindo lá ao seminário, viu que a professora que estava falando, ela é gaúcha, professora de Pernambuco, e estava, nesse momento da pandemia, no Ceará. Entende? Então, é uma circunstância, é quase uma na área. Só que na área foi para a mais longe ainda, foi para o Mato Grosso. Então, nesse ponto, compreendida essa possibilidade, as diferenças de morada, residência e domicílio, pensando que o domicílio é um conceito mais amplo, e sabendo que há uma possibilidade de pluralidade de domicílios, vamos trabalhar algumas questões que são importantes, aplicados no próprio texto. Bote aí o artigo 73, para a gente falar da figura do domicílio aparente e ocasional. Isso aqui, com frequência, cai em prova objetiva de concurso, então, fatalmente, vai ter alguma questão na prova sobre isso. O 73 de lá. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tem a residência habitual, o lugar onde for encontrado. Isso aqui é um domicílio aparente ou um domicílio ocasional. Quando vocês ouvirem a expressão domicílio aparente ou ocasional, quer dizer justamente essa circunstância de alguém que não tem domicílio específico, específico, né? E, nessa circunstância, buscando... Eu vou receber aqui uma mensagem, depois eu vou dar uma olhada, né? Nesse ponto, me atrapalhei aqui tudo aqui, né? É um probleminha que tem que resolver. Por favor, bote os parágrafos também do artigo 46 do CPC de 2015, né? O parágrafo segundo do artigo 46. Por quê? Porque essa é uma questão... Se tivesse uma situação de rua, sim, Aline. Entrariam nesse conceito do domicílio aparente? Porque ela mora na rua. Então, o local onde ela foi encontrada é uma base específica para poder citá-la para um processo judicial, né? Fazer alguma comunicação. Então, é uma... Quando você tem um processo judicial, você realmente tem que, nessas circunstâncias, indicar o seu endereço, e se você mudar de endereço, você assume o risco de uma notificação sair por edital, né? Nessa circunstância, o parágrafo segundo diz o seguinte, sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Por quê? Porque esse conceito é muito importante. E me permita, meus amados e minhas amadas, eu sei que vocês estão em teoria geral do direito civil, estão no começo da longa estada do direito civil, mas eu preciso fazer uma referência ao processo civil. Por quê? Porque, de fato, você vai ficar sabendo agora, embora você vá estudar isso em teoria geral do processo, que o local de competência territorial no processo civil é do domicílio do réu. E, para falar de uma coisa que está aí na ordem do dia, você compreender isso nesse polêmico situação que vivemos, respeito todas as manifestações políticas, mas o que aconteceu que o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações da Lava Jato, porque a Vara Federal de Curitiba se alvorou a querer ser competente para qualquer coisa relacionada àquela situação que se viveu, independente do local onde as pessoas moravam, independente do local onde os bens estavam. estavam. Então, nesse ponto, houve aí essa discussão. E perceba que a competência territorial no processo penal é ainda mais rigorosa do que no processo civil. Então, essa noção do domicílio é fundamental para compreender a matéria. Vanderson pergunta lá, o Painho, e se for considerado a residência num estado onde o réu não reside de fato, apenas de maneira aparente, para diminuir as questões jurídicas, referência a que se passa a utilizar o novo furo? Bem, querido Painho, aí você vai ter que ter algum tipo de informação no processo para estabelecer qual é o domicílio da pessoa. Porque se ela é uma pessoa que vive na rua, por exemplo, onde ela foi encontrada é considerado domicílio. Se ela fixou residência em algum lugar, cabe a ela informar o processo. Ou cabe isso ser levado ao processo para a decisão do magistrado. Entendeu aí, Painho? Beleza, estou à disposição. Professor? Pois não, meu amor? No caso de algum processo em que a pessoa seja réu e ela tenha um domicílio em um local, e aí, durante o processo, ela muda de domicílio. Aí vira responsabilidade de outra vara, de outra competência? Não, aí é interessante. Se o processo já começou, a partir do momento em que a pessoa está citada, já está delimitada a competência. Então, se a pessoa mudou depois, ela deve comunicar ao juízo que ela mudou o domicílio para efeito das notificações, mas o processo continua no mesmo lugar onde estava tramitando. Obrigada. Estou à sua disposição e não hesitem a perguntar sobre qualquer assunto, mesmo que seja especificamente da nossa matéria. Por gentileza, vamos falar aqui do domicílio da pessoa jurídica. Aqui é uma questão importante. Note, nós terminamos o assunto de pessoa jurídica na aula passada e compreendemos a pessoa jurídica como uma realidade técnica jurídica que, nesse ponto, vai trabalhar essa matéria. Ora, nessas circunstâncias, você tem o domicílio do réu como local de competência. Se o réu for uma pessoa jurídica, você vai ter que saber onde é o domicílio da pessoa jurídica. E onde é o domicílio da pessoa jurídica? Vamos postar aqui o artigo 75? Vamos lá? Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é 1. Da União, o Distrito Federal. 2. Dos estados e territórios e as respectivas capitais. 3. Do município, o lugar onde funcione a administração municipal. 4. Das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Aí vem cá, então, mas espera aí, se eu tiver qualquer ação contra a União, eu tenho que ajuizar em Brasília porque é o Distrito Federal, perceba, essa é uma circunstância para saber o domicílio, mas há outras regras de competência que você vai aprender em processo. Então, por exemplo, se a pessoa trabalhou na Bahia para a União, você vai ter a representação da União na Bahia. então você vai mandar a notificação para a AGU, a Advocacia Geral da União, que é a responsável para receber essa citação. Está claro? Agora, não confunda a União com o seu representante. Ora, você pode ter ação contra a União, não é necessariamente uma ação contra o Presidente da República, porque a ação contra o Presidente da República vai ter que ser por uma questão de prerrogativa de furo lá no Supremo Tribunal Federal, na condição de Presidente. Entende? Então, você precisa saber dessas diferenças. Aí, nesse caso, você vai ter as representações para fazer a notificação correspondente. Agora, eu gostaria que você também anotasse as espécies de domicílio. Por quê? porque existem três espécies de domicílio. O domicílio voluntário, o domicílio legal ou necessário e o domicílio de eleição. O que é o domicílio voluntário? Esse é o mais comum. É o local onde você fixa a residência, onde você mora. A maior parte de nós tem domicílio hoje em Salvador. Na área, ao que consta, tem lá em Cuiabá. Mas pode ser que outras pessoas... É Cuiabá mesmo? Aqui é no Mato Grosso do Sul, é Campo Grande. É Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não é no Mato Grosso. Muito bem, está mais longe ainda. Então, nesse ponto, eu fiz uma palestra aí no Mato Grosso do Sul, num auditório bonito que tinha lá, acho que era na universidade, e aí tinha pacas, tinha assim, era um negócio assim, interessante, tinha os bichos solto, e eu ficava assim, olha, que coisa legal. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. A gente está andando nada, é uma capivara, um araratu, uma capivara, uma paca. Eu digo assim, olha que coisa interessante, a gente fica lá assustado, mas vamos lá. Nesse ponto, o domicílio voluntário, portanto, é aquele que decorre simplesmente da intenção e da situação fática do indivíduo. não confunda o domicílio voluntário com o domicílio legal. O domicílio legal ou domicílio necessário decorre de uma imposição da lei, de um mandamento da lei, em atenção à condição especial de determinadas pessoas. Por gentileza, bote aí o artigo 76 do Código Civil para você saber quais são os domicílios legais ou necessários. Vamos lá? Tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O incapaz, o domicílio dele, é o domicílio do seu representante ou assistente. aqui, só para fazer uma referência histórica, no passado, por exemplo, até 1962, o domicílio da mulher casada era o domicílio do marido, porque a mulher era relativamente incapaz. Isso só mudou realmente com o Estatuto da Mulher Casada em 1962. E era uma previsão do artigo 36 do Código Civil de 16. O domicílio do servidor público é o local onde ele exerce as suas funções. Então, olha que coisa interessante. Eu, juiz em Ilhéus e professor da Universidade Federal da Bahia. Duas condições de servidor público. Eu tinha dois domicílios legais, dois domicílios necessários. se a ação que você queria ajuizar contra mim era por causa da minha condição de magistrado, era lá em Ilhéus. Se era em função da minha condição de professor da UFMA, aqui em Salvador. Se era, em geral, nessas circunstâncias, independente do meu cargo, você ia ajuizar onde eu realmente residia. então, imagine que eu residisse em outro lugar, por exemplo, residisse em Praia do Forte, para a gente imaginar uma coisa mais factiva. O domicílio do militar é o lugar onde ele serve, na marinha ou na aeronáutica, a sede do comando, já que ele se desloca pelo mar ou pelo ar. O domicílio do marítimo é o lugar onde o navio estiver matriculado, porque, se ele reside no barco, você vai ter que verificar a matrícula da embarcação, e o domicílio do preso é o lugar em que cumpre a sentença. A gente atualizou o Código Civil de 2002 porque o Código Civil de 2016, que era de uma outra época, ainda cuidava da pena de banimento ou de esterro, era quase uma morte civil, e isso não existe mais. Na verdade, é preciso dar dignidade também aos nossos presos. Volte aí o artigo 77 para a gente falar de um domicílio legal do agente diplomático. O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritoriedade sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde o teve. O que é isso? Se você é agente diplomático do Brasil, você é embaixador do Brasil em Paris, e você tem um processo contra essa pessoa que é embaixador do Brasil em Paris. Ora, se ele está vivendo lá, está vivendo lá, mas o seu processo é o processo da jurisdição brasileira. Ora, nesse ponto, você vai ter que ajuizar essa ação ou no Distrito Federal, já que ele não tem domicílio no Brasil, ou no último lugar onde ele teve domicílio no Brasil. É uma regra específica pensando em pessoas que estão a serviço da União Federal, a serviço do Brasil, fora do país. Confere. Pedro fez uma pergunta. Se for aberto um processo contra uma pessoa jurídica na Bahia, mas a diretoria dessa empresa foi em São Paulo, por exemplo, onde será realizado? Boa pergunta, Pedro. A gente vai ter especificamente se é um processo contra a empresa. Nós vamos ter que entender que tipo de processo é. Por quê? Porque imagine, se for um processo trabalho, porque o domicílio da empresa é onde ela tem a sede, na forma aqui desta previsão do inciso 4 do artigo 75. Mas depende da demanda. Por quê? Porque se ela tem sede em São Paulo, mas exercita atividade econômica aqui na Bahia, contrata empregados, por exemplo, a reclamação trabalhista vai ser no local da prestação de serviços. Se ela tem sede em São Paulo, mas vende produtos aqui na Bahia e um consumidor compra, você vai ter uma regra específica do CDC com a regra de proteção que a juíza ação no domicílio do consumidor. Então, e ainda tem a figura da terceira modalidade de domicílio, Pedro, vou explicar, que é o foro de eleição. Então, por exemplo, se é um contrato que foi estabelecido por essa empresa que tem sede em São Paulo com outra empresa que tem sede no Rio de Janeiro, pode acontecer, ninguém é obrigado a fazer isso, mas estando eles em uma relação de igualdade, uma relação em que não haja uma subordinação, como há na relação do emprego, como há nas relações de consumo, com a vulnerabilidade, é possível que as partes elejam um foro, um domicílio para a ação. É a terceira modalidade, a terceira espécie de domicílio. Eu falei do domicílio voluntário, do domicílio legal necessário, e agora eu estou falando do domicílio de eleição. Essa previsão é extremamente importante. Veja aí, por exemplo, o artigo 78 do Código Civil. Diz lá, nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações dele resultantes. Então, nessa circunstância, nós podemos ter um domicílio de eleição. Digo, desde já, Pedro, que não se aceita domicílio de eleição em relações jurídicas em que uma das partes seja mais vulnerável juridicamente. Exemplo, relações de consumo, relações trabalhistas. Mas as relações empresariais como um todo é extremamente comum. Para lhe falar a verdade, meu amado, a circunstância aqui, eu costumo dizer para você tomar um susto. Não, quase todo mundo aqui deve ter um perfil no Instagram ou no Facebook. Você, claro, mentiu, todo mundo aqui deve ter mentido, né? Quando entrou no Instagram, no Facebook, todo mundo mentiu porque clicou aquela opção, você lê os termos e condições lá. mas se você lê os termos e as condições, vai ver que, por exemplo, no Instagram há um foro de eleição de um juízo arbitral, não sei se é na Califórnia, eu não lembro especificamente, mas é para que qualquer ação seja lá ajuizada. Ah, isso acorre, a pessoa participa lá? Bem, do ponto de vista formal nos Estados Unidos, com certeza isso é levado em sentido estreito. No Brasil, como a gente tem uma ideia de proteção do Código de Feira Consumidor, você teria uma regra específica para afastar isso, o problema é que você vai ter que citar o Instagram lá na sede dele, né? Para qualquer tipo de ação que você tenha nesse ponto. Beleza? Tudo bem aí? Então, sobre domicílio, acho que essas eram as questões mais importantes a destacar. Eu quero trabalhar agora, começar, nós temos 20 minutos ainda, a falar o tema dos bens, dos bens. E aqui, eu quero que você fale dos bens jurídicos. O que é o tema dos bens? Essa é uma questão importante a se lidar. Por quê? Porque a noção de bem, ela possui uma funcionalidade própria. Nós falamos dos bens jurídicos em sentido amplo como qualquer tipo de utilidade física ou, estou dando um conceito, nada, toda utilidade física ou imaterial objeto de uma relação jurídica. seja uma relação jurídica pessoal, seja real. Repetindo, uma utilidade física ou imaterial que é objeto de uma relação jurídica, seja pessoal ou real. Essa é a ideia dos bens, os bens jurídicos. E nesse ponto é preciso entender que em sentido muito estrito a compreensão de bens de bens entram sempre em perspectivas de utilidades econômicas. Quer que repita o conceito? Repito, bem jurídico em sentido amplo é a utilidade física ou imaterial objeto de uma relação jurídica, seja pessoal ou real. É uma utilidade física ou imaterial objeto de uma relação jurídica, seja pessoal ou real. E nesse ponto a gente precisa fazer uma distinção conceito obrigado, Jeiel, precisar fazer uma distinção de bens para coisa. A expressão coisa para nós na nossa baianidade a gente não deixa que ninguém esculhambie com a gente mas entre a gente a gente pode se esculhambar. Baiano adora a expressão coisa. Eu vou chamar Tito, ou coisinha, vem cá. Ou seu coisinha, vem cá aqui. Ou vou coisar aqui a aula, a gente torna coisa substantivo, adjetivo, verbo, a gente usa a expressão juridicamente coisa é bem corpóreo. A gente usa a expressão coisa, direito das coisas, no aspecto da materialidade. Isso do ponto de vista da nossa herança alemã. Mas você tem bens jurídicos que não são coisas, que são imateriais. Então, a gente pode pensar não somente em créditos, coisas que têm conteúdo pecuniário, por exemplo, direitos autorais, eles não são corpóreos, não são materializados, mas eles são bem jurídicos no sentido de ter um aspecto econômico. Agora, o pessoal do direito adora fazer algumas invenções, algumas novidades. Nesse ponto, é imaginar também que a ideia de patrimônio é conjunto de bens. Então, patrimônio, muitas vezes, diz respeito a conjunto de bens no seu sentido econômico, uma representação econômica da pessoa. só que, às vezes, a gente acaba utilizando a expressão bem para direitos em geral. Então, a gente fala que a liberdade é um bem jurídico, que a moral é um bem jurídico, quando, na verdade, a priori, ela é um objeto de uma relação jurídica. E, por isso, a gente usa bem, mesmo não tendo conteúdo pecuniário, mesmo não tendo aspecto corporal. E a mesma coisa com patrimônio. Por quê? Porque patrimônio, a priori, é representação econômica da pessoa. E aí, patrimônio, para quem tem noções de contabilidade, abrange o aspecto positivo e negativo. Lembra-se, para falar, vamos lá, de jeito das sucessões, a gente brinca dizendo, olha, meu filho é herdeiro das minhas dívidas. Na verdade, as dívidas não são herdadas. Por quê? Porque, na verdade, o que é herdado é o patrimônio. E o patrimônio abrange a parte ativa, os créditos, mas também a parte passiva, os débitos. Então, você não transfere débitos pela morte. Você transfere o patrimônio. Ou seja, você, herdeiro de alguém que tenha falecido lá do seu pai, você só deve pagar as dívidas de seu pai com o patrimônio que você herdou do seu pai, não com o seu patrimônio pessoal. Por quê? Porque não há uma transferência de débitos com a morte de alguém. Na verdade, você vai garantir com o patrimônio. Está claro? E aí, muitas vezes, a pessoa fala que determinadas lesões aos direitos da personalidade entram na linha da proteção do patrimônio jurídico da pessoa que não seria somente o patrimônio materializado. Eu evito usar essa expressão, mas eu sei que se usa com frequência, inclusive nos tribunais. Então, eu estou falando isso para vocês para tentar resolver essa matéria. Nós temos ainda dez minutos. Eu quero fazer uma classificação dos bens jurídicos. Posso começar a explicar um pouco sobre eles, mas é uma matéria que eu vou aprofundar na próxima aula. Então, eu gostaria que vocês anotassem a classificação, porque vocês não obrigatoriamente estudam pelos meus livros. Então, é para vocês olharem nos livros correspondentes e no código o que está lá previsto. Está certo? A gente, seguindo uma linha tradicional, a gente classifica os bens da seguinte forma. Vamos pensar os bens considerados em si mesmos, depois vamos verificar os bens reciprocamente considerados, e depois vamos trabalhar a classificação de bens públicos e bens particulares. Quando eu falar sobre bens considerados em si mesmo, nós vamos falar sobre bens... Eu vou ditar isso, vou ditar isso e eu termino a aula, tá? E fica mais fácil que vocês... Depois eu vou ditar, mas eu vou ensinar na próxima aula. Quando eu falo em bens considerados em si mesmo, eu vou falar. Dando spoilers da próxima aula. Bens imóveis imóveis bens imóveis imóveis abram parênteses para dizer que estão abrangidos os semoventes semoventes são os bens que movem por si mesmo, ou seja, os animais. Né? bens imóveis imóveis. Vou falar de bens fungíveis e infungíveis. Fungíveis e infungíveis. O conceito de fungibilidade e infungibilidade é muito importante para vocês porque ela vai servir também para obrigações, uma matéria que vocês vão estudar daqui a pouco, né? Em outra disciplina, né? Nós vamos utilizar outro que é um conceito que não está no Código Civil mas se no Código Defesa do Consumidor por razões óbvias. Os bens consumíveis e inconsumíveis que eu prefiro usar talvez a expressão tradicional bens duráveis e não duráveis, mas vamos lá. Bens consumíveis e inconsumíveis são... Porque tudo é consumível, até o nosso corpo é consumível, mas a ideia do consumível e inconsumível é se a primeira utilização já exaure o bem, né? A quarta classificação dos bens considerados de si mesmos, bens divisíveis e indivisíveis e isso vai ser muito importante, confie em mim, claro, não preciso exigir, confiança não se outorga para o decreto, mas eu gostaria muito que vocês acreditassem sobre isso aqui porque isso vai servir muito para direito das obrigações, bens divisíveis e indivisíveis e finalmente bens singulares e coletivos. A gente vai falar sobre isso. Perceba que uma fundação é uma coletividade de bens, né? Então, assim a gente vai ter uma aproximação sobre isso, né? Esses são os bens considerados em si mesmos. Quando a gente falar dos bens reciprocamente considerados, é uma classificação só. É o bem principal e os bens acessórios. E mesmo sabendo que eu vou falar disso aula que vem, eu quero desde já que você incorpore um chavão jurídico fundamental. O acessório segue a mesma sorte do principal. bens principais e bens acessórios. Por quê? Porque vai ser uma aula divertidíssima, não se garante mesmo, né? Quando eu falar dos bens acessórios, eu vou explicar para vocês a diferença de frutos, produtos, rendimentos, que são frutos e vice, e o mais interessante, palavrão que você tem que saber já desde hoje, as benfeitorias. Talvez alguém já tenha falado para você sobre benfeitorias. Você vai aprender com o tio Pamplona, este que nos fala, ou os tipos de benfeitorias. Já vou dizer os palavrões agora, mas eu vou ensinar aula que vem. Benfeitorias podem ser necessárias, úteis voluptuárias. Eu vou ensinar isso para vocês, né? Estão repetindo, os bens reciprocamente considerados, nós vamos falar de bens principais e acessórios, e lembrando que os bens acessórios podem ser frutos, produtos, rendimentos ou benfeitorias, que também vão se desdobrar. E, finalmente, eu vou falar ao final da aula que vem sobre bens públicos e particulares. Nessa noção, em especial, de bens públicos e particulares, na parte de bens públicos, eu vou falar dos bens de ninguém, as res no lio, os bens abandonados, a res derelicta, vou falar também dos bens dominicais, dos bens de uso comum, são vários aspectos. É, Wanderson, mais do que na separação, em qualquer situação, sobre os efeitos da posse, a natureza da benfeitoria será relevante para verificar se há indenização ou não, também ligada à noção de boa-fé. Isso, aula que vem, eu vou falar. Beleza? Como só faltam quatro minutos, eu vou deixar para começar esse assunto na próxima aula. Ficou alguma dúvida do que eu falei hoje? não? Então, diga, meu amor. Vai falar. Uma dúvida, públicos e particulares fazem parte da mesma classificação? Não, é uma terceira classificação, aí é quanto à titularidade. Ok. Beleza? Mas eu vou explicar tudo isso na próxima aula. Resolvido? Então, Deus abençoe vocês. Vamos continuar torcendo para o Bahia e a gente segue na próxima aula, respeitando também as minorias. Quem torce por vice também será respeitado aqui o seu mau gosto futebolístico. Um beijo a todos e todas. Tchau, professor. Tchau, bora Bahia. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Bahia já ganhou. O jogo é hoje? Quando é que é o jogo? É hoje? Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Teremos audiência amanhã, professor? Teremos audiência amanhã. Se vocês quiserem assistir, será um prazer, nove horas da manhã. Tá bom, vou esperar o link. O link é o mesmo, o mesmo link que eu botei. Ah, tá bom. Eu vou explicar, talvez vocês não tenham entendido. Aquele link é permanente, porque é o link da sala de espera. Aí, cada audiência, aí tem um outro link, mas ele dá lá na sala de espera. Entendi, muito obrigada. Beleza. Que Deus abençoe vocês, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, povo. Bora, Bahia. Tchau,